Olá pessoal hoje eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês esse botão de oito tentos aqui ó um pouquinho diferente né esse aqui eu não conhecia ele só que foi a minha primeira tentativa é o nosso amigo Afonso Henrique encontrou um vídeo dele né um pouquinho acelerado o vídeo passou para gente a gente conseguiu fazer né então agora eu pretendo usar ele alguns dos meus chaves né para fazer um botão encapado um pouquinho maior e para fazer ele eu fiz uma trancinha de de oito tentos aqui só para fazer esse botão para vocês verem tentar fazer né pessoal que esse a gente não conhecia então eu fiz a minha trança até nesse ponto aqui amarrei para desmanchar até no amarrado a gente vai desmanchar ele até aonde a gente amarrou ele vai ficar desta forma aqui ó e aqui pessoal vamos trabalhar vamos deixar quatro tentos aqui para dentro e quatro tentos para fora tá vendo vamos trabalhar primeiro com esses quatro tentos aí né e agradecer também o nosso amigo Afonso Henrique né que encontrou o vídeo e passou para gente para gente poder aprender usar no nosso trabalho também e passar para vocês né então usando usando os quatro tentos de dentro vamos fazer aquele que a gente faz normalmente pega aquele lá eu passo em cima desse esse aqui em cima deles vai passando um em cima do outro ó e o quarto a gente vai passar na primeira voltinha que a gente fez ó e então aqui e a gente usou primeiro os quatro tentos de dentro né vamos ajustar aqui não vamos ajustar muito para ficar mais fácil da gente fazer né então usamos os quatro tentos de dentro e aqui agora ó vamos usar no meio aqui ó quatro tentos de fora vamos tentar colocar eles em cada meio desses o que a gente fez primeiro ó e um nesse meio aqui ó um nesse e um nesse e aqui vamos fazer a mesma coisa vamos pegar aqui lá passar para cá ó e vamos passar esse em cima da gente acabou de passar ó usando usando no meio da primeira fase né e o último vamos passar aqui ó em cima de um embaixo da primeira voltinha bom então aqui pessoal nós usamos vamos usar os primeiros quatro tentos que tava no meio né vamos dar uma ajustadinha neles e depois usamos os quatro tentos que tava na parte de fora né subindo eles no meio da primeiro quadradinho que a gente fez né a gente fez o outro quadradinho aqui ó e nesse ponto aqui a gente vai olhar vai ficar assim ó um tento em cima do outro tá vendo ó um tento em cima do outro um em cima do outro todo vezes que você vai olhar vai ter um em cima do outro e para começar a próxima fase a gente vai fazer o seguinte ó e vai começar com o tento que tá por cima e você vem na próxima duplinha aqui ó ó e faz isso passa embaixo do primeiro que tá embaixo você passa por baixo que tá em cima por cima vem no próximo faz a mesma coisa ó e aqui vai ter os dois juntos de novo ó esse aqui vai passar embaixo do que tá por baixo e em cima do outro feito esse aqui já não dá lá né porque são duplinhas mas o próximo já dá ó vou pegar ele ó passa embaixo desse em cima daquele ó feito isso aqui ó vamos para o penúltimo tento passa embaixo desse e o último aqui a gente vai passar não ainda tem mais um ali pessoal vamos passar em cima dessa ponta a gente acabou de passar na primeira voltinha ó que a gente fez feito isso aqui ó os amigos lembra do do arremate de pé de argola é bem parecido bem parecido não né pessoal é igual só a montagem aqui que é um pouquinho diferente ó feito isso aqui ó feito isso aqui ó a gente vai fazer o seguinte ó vai escolher qualquer um deles aqui ó e vai começar assim ó até passar os outros a gente vai começar assim ó vamos escolher se vamos passar em cima de um e embaixo de um aqui ó e vamos seguir seguindo né passando para frente mais um em cima de um e embaixo de um e o próximo em cima de um e embaixo de um e vamos seguindo até passar os oito né pessoal a hora que chegar no no oitavo tento aí não fica um para trás assim ó vamos para o próximo também em cima de um e embaixo de um e embaixo de um e o próximo em cima de um e embaixo de um e aqui ó que agora a gente vê que já o último aí chegamos no oitavo tento aqui pessoal já tá já dá para você fazer o botão mas se eu quiser continuar eu posso fazê-lo do tamanho que que eu desejar é só continuar aqui ó por cima de um e por baixo de um aí vem no próximo e vou passando todos mas para não ficar muito grande nosso vídeo e ficar melhor para os amigos entenderem a gente vai fazer só com essa passada e vamos tentar ajustar ele aqui agora vai puxando de um por um ó vai ajustando devagarzinho aqui não precisa pressa nesse momento ó lembrando que é igual aquela charro de pé de argola né só o começo que é diferente mas você pode fazer ele do tamanho que que você quiser viu então eu não nunca tinha feito desse modelo né não tinha visto ainda e nosso amigo Afonso Henrique encontrou esse vídeo lá em uma plataforma que não pode falar o nome aqui né que se não bloqueia o vídeo da gente e me passou só que o vídeo lá é um pouquinho acelerado mas parece que a gente conseguiu pegar o jeito né e vamos passar aqui mais um pouquinho de do nosso gel em color né extra fixação que ajuda a deslizar os tentos vamos dar mais uma puxadinha e pra facilitar e lembrando que aqui o amigo pode fazer do tamanho que ele quiser só porque quanto menor o pessoal vai ficando ele pode ficar mais arredondado e quanto maior você fizer ele pode ficar mais chato né mais alongado aí o amigo escolhe o jeito que ele vai querer né vamos ajustando aqui deixa eu ver como que tá o nosso ajuste não vou ajustar demais agora vou fazer só o seguinte ó pra ele ficar um botão mais bonitinho vou fazer assim cada um deles ó vou pegar aqui dar uma puxadinha e ajustar na frente ó aí a gente já viu onde já ajustou o último puxa o próximo e faz a mesma coisa ó aí vamos pro próximo já puxamos três vamos puxar também aqui os oito tentos ele tá bom pra pra deslizar que nós passamos aqui o nosso gel o gel em color extra fixação né é gel pra cabelo pessoal ajuda deslizar bem você não pode passar demais mas ajuda deslizar bem aqui você faz isso aqui ó no oito nos oito tentos mas às vezes tem alguns que você puxa um pouquinho a mais o outro volta e você dá mais a puxadinha ó um dois três quatro cinco seis sete oito o amigo lembra que eu disse que é igual a gente faz lá a nossa charrua de pé de ar então vamos fazer o seguinte vamos escolher qualquer um deles ó vamos fazer a furação aqui furei aqui pessoal ó eu já puxo o que eu vou passar pra ajustar que quando a gente fura ele ele dá a saída aí ó vou descer aqui embaixo desse que eu furei ó eu esqueci de tirar o amarril pode atrapalhar mas a gente vai devagarzinho pra ver se eles conseguem mostrar pra vocês aí vem o próximo ó deixa aquele lá pra trás e furo da frente aqui ó aí já puxo ele ó essa suvela minha de vez em quando ela ela dá trabalho ela fica ela não tá querendo trabalhar vocês viram que toda vez que eu coloco ela tá correndo de mim aí aí ajusta o que eu vou furar coloca a suvela aí e puxo ó pra quem já fez aí achar a rua de pé de argola pessoal vai ser moleza fazer isso aqui né a gente passou aqui ó na ponta do teto a gente vai passar embaixo de todos ó aí já puxo da frente puxei faça a furação né que é embaixo da ponta dele passando por baixo de todos ó eu esqueci de tirar o amarril lá nessa hora que o amarril atrapalha a descer os tetos mas vamos ver se a gente consegue descer ó aqui a gente vai passar também os oito tetos eu sempre puxo o que eu vou furar embaixo dele ó pra já ir ficando formatadinho ó aí puxo o que eu vou passar também vai ser sempre assim pessoal até passar os oito ó você vai ó ó puxo o que eu vou furar por baixo dele ó pra ajustar vou no da frente no de trás ajusto e já passa ó ó a suvela não quer trabalhar tá vendo ó ó olha o amarril atrapalhando da nossa passada ó tá pessoal e essa trancinha aqui eu fiz ela só pra só pro vídeo mas e tinha uma amiga que pegaram as encomendas e falou não eu quero essa trancinha pra mim pendurar umas tralhas vai umas tralhas né então vai de brinde nossa amiga já fez o pedidinho dele né então a gente não ia usar ela mesmo era só pro vídeo ajusta o que eu furei ajusta o que vai passar e fazer faz assim ó assim embaixo da ponta do tempo agora o último aqui o amigo lembra que não tem mais um tempo a gente puxar e levantar não que a gente vai fazer o xizinho aqui ó passa em cima desse aqui ó e no xizinho a gente fura embaixo de todos aqui ó furou com a suvela ainda lá dá uma ajustadinha agora agora aqui pessoal chegamos no último tento aqui é o certo era eu passar mais um pouquinho do nosso geofixador mas já tá bem molhadinho que que a gente vai fazer agora um por um ó um dois três quatro cinco seis ó esse aqui voltou ó sete oito aí você passou você vai ver que algum vai ficar meio levantado que tá vendo que você puxa um outro volta vai só nesse que ficou levantado e acaba de chegar eles e aqui tá o nosso botão que nossa amiga nos passou né agora para deixar ele bem formatadinho pessoal eu tenho as ferramentas que nós tem aqui ó o o nosso alicate de madeira né que é os alicates casear a gente vai achar um furo que vai dar certo aqui e vai arredondar ele ó ó ó esse deu bem legal aqui ó e aí ó a gente já caseou ele ficou bem redondinho nós temos esse aqui também se a gente precisar dele ó agora agora o meu outro alicate eu não trouxe ele eu vou ver se eu consigo fazer com esse aqui não vai dar ó que eu tinha que ajustar ele oi junho é o avião tá passando que legal hein então pessoal esse aqui ó é o nosso botão de oiteto diferente gostei dele mais uma vez agradecer o nosso amigo aí Afonso Henrique né que nos passou o vídeo e a gente conseguiu mostrar para vocês eu não tinha visto ele em lugar nenhum pessoal nesse formato aqui não mas agora pretendo eu consegui usar alguns deles alguns deram uma fugidinha aqui ó e a gente aproveita que faz o vídeo para vocês e já libera essa trancinha aqui a gente não ia usar mais não ia usar ela não aproveitar ela para o amigo pendurar as traias dele ó ele ele isso aqui você pode colocar na na traseira do array por exemplo né lá tem seu gancho passa deixa ele lá só chegar e passar e deixar pendurado né pessoal bem legal então pessoal gostou do nosso vídeo ó se inscreva no canal deixa o seu like e compartilha o nosso vídeo vamos ajudar aí o canal chegar aos 100 mil inscritos né pessoal e até o próximo vídeo e